O texto que eu quero compartilhar com você hoje está no Evangelho de Lucas capítulo 12 versículos 4 e 5 A palavra de Deus diz assim Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo tem poder para jogar a pessoa no inferno Sim, repito, tenham medo de Deus Sabe, diariamente a gente lê nos jornais, a gente assiste na TV, ouve no rádio, vê pela internet, enfim A gente tem acesso e mais acessos a informações de violência Nós nos deparamos com a brutalidade, com a crueldade, com a maldade, com a desonestidade Sabe, hoje em dia todos andam na rua com medo Depois de certa hora então, a maioria das famílias trancam as portas, as janelas das suas casas, dos seus apartamentos E não sai mais na rua com medo da violência, que se tornou algo muito frequente no nosso meio E toma conta de todo mundo, incentivado aí pela impunidade E principalmente nos grandes centros, nas grandes cidades Mas não se engane, já chegou também nas pequenas cidades Há muitos motivos para nós sentirmos medo, é verdade Algumas pessoas nunca enfrentaram experiências traumáticas As outras já aguardam aí no coração lembranças de momentos de terror pelos quais passaram E tristemente, há aquelas que perdem a sua vida em acontecimentos brutais como esses O que Jesus nos diz neste texto é para que não tenhamos medo daqueles que matam o corpo Porque não podem fazer nada além disso Esse é um consolo e uma alegria Sabermos que neste mundo violento, sem consideração, sem respeito pela vida humana Nada e nem ninguém podem nos impedir de desfrutar da eternidade ao lado do nosso Pai Celestial Essa vida, a vida eterna, ninguém pode roubar de nós Nada pode libertar uma pessoa da angústia, do vazio, do medo Quando ela é atingida por uma fatalidade ou uma violência A não ser uma perspectiva correta do amor de Deus Por causa do amor que sente por nós, ele nos garantiu salvação através do sangue de Jesus Cristo Esse é o único e verdadeiro consolo que nós podemos ter nas horas de angústia e de medo Mesmo se tirarem a nossa vida ou a vida de alguém que amamos Jamais serão capazes de tirar a vida eterna que Deus nos deu Creia nesta palavra E que ela possa confortar, consolar e alegrar o seu coração neste tempo Vamos orar? Santo e poderoso Deus, bendito és Grandioso és, santo és Não há outro além de ti, Pai Toda a terra está cheia da tua glória Eu te louvo, te exalto, te bendigo, te glorifico, Senhor Não por aquilo que o Senhor pode fazer, nem por aquilo que o Senhor já fez ou vai fazer Mas pelo que o Senhor é O Senhor é o Deus criador do céu e da terra O Senhor é o Pai do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador O Senhor é o Deus bendito de Israel O Senhor é um Deus poderoso, Senhor dos exércitos Nós te amamos, Senhor E neste tempo nós queremos realmente nos derramar na tua presença Dizer que somos gratos pelo teu amor, pela tua benignidade, pelo teu favor a nosso respeito Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que esta palavra venha frutificar nos nossos corações É verdade, Pai, que temos enfrentado toda sorte de violência, de desonestidade, de truculência E, Pai, nós temos muitas vezes sofrido por medo, Pai, por insegurança Mas que esta palavra possa gerar paz e tranquilidade no nosso coração, entendendo que aquilo que é de mais precioso, Pai, que é a vida eterna Esta ninguém pode nos roubar, Pai Esta é uma dádiva, é uma graça, é um presente do Senhor, Pai O qual o inimigo não tem poder, o qual o inimigo não pode tocar, Pai E por isso nós queremos te louvar, por isso, te bendizer e engrandecer o teu nome neste tempo Senhor Deus, acalma os corações aflitos, Pai Que o teu espírito possa trazer paz, esperança, através dessa palavra, a esses corações, em nome de Jesus Deus, eu quero pedir também pelos enfermos nos hospitais, clamando mesmo, Pai Pela cura dessas vidas, pelo alívio da dor, Pai Pela restauração, Pai, em nome de Jesus Que o milagre aconteça, Pai, e que esse milagre alcance esses corações que ainda têm dificuldade, Pai De reconhecer, Pai, o teu poder e o teu favor sobre essas vidas, Pai Que não haja nenhuma dúvida, mas que o teu poder, Pai, prevaleça para a honra e glória do santo e bendito nome de Jesus Deus, eu quero colocar também diante do teu altar as viúvas, Pai Os encarcerados nos presídios, as crianças nos orfanatos Os idosos nos asilos Que todos, Pai, possam experimentar do teu amor, do teu cuidado e do teu carinho Eu oro, Pai, no nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra Um nome santo, poderoso e bendito de Jesus Cristo O nosso Salvador Nome que é sobre todo nome, amém, e amém Graças a Deus Agora precisamos muito da sua ajuda Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas Se você ainda não se inscreveu Inscreva-se agora no canal Anima Gospel E no nosso parceiro Palavra do Pai Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado Deus te abençoe